E fala galera, Kikei, fala é o Pedro e hoje estamos com um convidado especial, fala aí Pierre Na verdade, muitos me conhecem, meu Deus, eu tô até aqui, eu tô muito famoso porque já 70 rios 70 pessoas estão me assistindo Mas temos um problema, só 5 delas, deram gostei no vídeo Então vim aparecer no meu canal, então vim Ô gente, eu te deixava coisas Jogar Ó, eu quero bater a meta de 2 likes, não, 3 Não, muito pouco, não Ó, a meta de hoje é 100 likes 100? Você é louco? Eles não conseguem passar de 100 Não, não, não Mas ó, compartilha esse vídeo com todo mundo Com todos os seus amigos Com todos os seus amigos, com todo mundo que você conhece Ó, e também, eu quero que vocês Deixem seu like e se inscrevam no canal E também vocês querem que não se esquece do like, né? E que nos próximos dias a gente vai gravar Eu vou gravar uns vídeos Todo dia, até chegar ao final da... Até chegar ao dia da escola Ai, caiu Ai, gente, pode ir até aqui, louco? Volta! Galera, a gente, a nossa tela não é das melhores Ai, gente, a gente vai gravar uns melhores O que? Zumbis Ah! Vocês são zumbis? Ai, gente... Peguei, galera! Gente, tudo ok? Gente, tudo ok? Fala assim, maçã do capítulo Ma... maçã... maçã dourada Não! Fala Bonnie Bonnie Ah! Só porque você gosta dele, né? E, gente... Não, olha o que o Pedro faz Ô, ele faz um boneco da hora demais Eu quebrei um boneco! Ah! Tô doido Pera, deixa eu mostrar pra vocês Ô, fica muito da hora, Pedro Sério, eu não sei onde você arranja essas ideias Não, 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 gente Não, olha isso Olha isso Olha isso Não, Pedro Não, gente, olha isso Meu Deus, olha que a mão Olha isso Aqui é... Que que é isso? Que que tá na mão dele? É uma arma Numa é uma arma e a outra é um... É uma... É um... É tipo um escudo Ai! Quebrou de novo! Gente do céu Agora, gente, é a vez do Pierre E a gente vai dar um corte aqui pro Pierre Meu Deus, gente! Problemas técnicos Ô, meu, também tem isso De zoom Esse negócio de zoom Que as luzes? Não sei como usar Não sei como usar Ele apareceu aqui do nada Fechou Ah, eu sei É o Pierre, galera, que vai jogar agora É Vai, Pierre Bora Gente, meu Deus, eu vou perder, eu vou perder Gente, a... 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 se eu tô aparecendo Mil desculpas Não, não tá aparecendo Eba, ainda bem que eu não tô aparecendo Gente, ó Torcem para mim Vocês tão vendo? Não, eles tão vendo muito pouca coisa Aqui tão vendo Deixa eu ver Gente, aqui, aqui, aqui Ah, não Ah, não sei, não Tá bom, vai, 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 vai Ô, Cassio, tem 42 minutos 39 Gente do céu Tchau Tchau